O que é isso aí? É, double kill meu People kill Quadra kill Penta kill Que agora vocês mamam Que é o primeiro peita Na primeira partida do ano Porra! Ah, filhote O primeiro peita na minha vida não é o de... O que é pessoal? Bem-vindo ao Gaming Curios Você é a casa das melhores clipes de wild rift no YouTube Meu nome é Twigger e na nossa video Vamos ver se podemos ver se podemos ver A LUCKY PLAYER, A PRO PLAYER E A HACKER Então, vamos lá para o vídeo Vídeo BAAAHHHHHHH Vídeo O que é isso, vai morreu na hora, vai. Eu emocionei, eu emocionei, eu emocionei, eu fui por perto. Enfim com os hackers, vamos ver uma das mais pro-Gin-Grenades que eu já vi. Oh meu Deus, oh meu Deus, isso foi louco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, não é? Eu sei que Lee Sin é blind, mas mesmo ele deveria ter visto esse aqui. Bruh. Você tem que ser mais envolvido com o Uzz e Wild Rift? Be sure to join our Discord using the link in the description box below. I'm excited to announce that we're going to be giving away $100 of Google Play gift cards. More specifically, five prizes of $20 each. All you have to do to enter is like the video, subscribe to the channel, hit that notification bell, and leave a comment down below letting us know what your favorite clip of the video was. Check the description box for all the details. Now let's get right back into the video. Public safety announcement. Kill the AD carry first, or this will happen. Kill the AD carry first, or this will happen. Noлю crime happens. gonna beat... e é o seu Duma a nossa mas vocês não entende vocês não entende para vocês não entende o pai jogando oi 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 o o o oi o 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal.